Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, quem me acompanha no blog, no canal e já viu alguns vídeos, está sempre vendo, e nas fotos também, que eu estou sempre de cabelo liso, escovado, eu tenho sempre essa preocupação em estar tendo que escovar o cabelo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que esses novos, esses tratamentos como progressiva, definitiva, escova de isso, escova de aquilo, esses nomes todos que eles inventam para escova, para alisar o cabelo, eu não posso utilizar, porque o meu cabelo cai. Então eu estou sempre escrava da escova, porque eu acho que o cabelo liso é um cabelo que é mais fácil de você lidar, ele é mais fácil de arrumar, e o cabelo cacheado eu usei há muitos anos, mas ele me dá muito trabalho, e eu tenho que lavar dia sim, dia não, quando não, todos os dias, e meu cabelo não aguenta, porque ele é muito fino. Então eu tenho que fazer uma bateria de tratamento muito intenso, para que ele consiga aguentar. Bom, não é prático, eu também não curto, então eu resolvi manter o meu cabelo liso. E para fazer isso, eu comecei a ver que tem alguns produtos novos, que podem estar auxiliando aí nesse tratamento, nessa coisa de manter o cabelo mais liso. Conversa vai, conversa vem, eu fiquei sabendo desse produto aqui, que é um creme alisante da Lola, dessa linha Vintage Girl, e me deu muita vontade de experimentar. Eu tenho uma amiga que usou, o cabelo dela ficou super legal, e não teve queda de cabelo, então assim, eu resolvi testar. É muito importante que você, se tem o cabelo frágil ou não, você saber o tempo que você vai deixar. Esse tempo é primordial, quanto mais tempo você deixar, mais frágil fica seu cabelo, mais ele pode, mais ele fica agindo com a química. Então isso é legal que você pode controlar. Uma outra coisa que você também não pode deixar de fazer, que é uma responsabilidade sua, é o teste da mecha. Então pega o pedacinho do alto da cabeça, pega uma mecha, faz o teste, como se você estivesse fazendo para o cabelo todo. Passa o produto, faz todo o processo, e verifica se o seu cabelo vai desistir. Se ele não vai partir, se ele não vai quebrar, se ele não vai danificar. observou que o seu cabelo teve um bom resultado, aí sim você parte para passar nele todo. Então gente, muito cuidado. O fabricante, ele dá essa orientação, justamente porque ele quer se resguardar de que nenhum problema vai acontecer com o seu cabelo, e que o produto garantir realmente a eficácia do produto. Tá bom? Bom, então chega de blá 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 blá, meu cabelo... Hum, hum, eu tô adorando. Chega de blá 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 blá, e vamos ver então. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá? Tudinho como é que faz, tranquilo, sozinha, sem a ajuda de ninguém, só eu. Então olha, não vai ter, vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Então continua assistindo, continua assistindo para você ver como é que é. Vamos lá ver? Bom, vamos começar. E a primeira coisa que eu fiz foi pentear o cabelo, já tá lavado, e aí começamos, né? O produto que eu vou usar é esse creme. A gente vai precisar também de um par de luvas. Uma colherzinha. Essa colherzinha é para tirar o produto de dentro do pote. Pregadores. Um pote para colocar o produto. Pente de cabo fino para a gente repartir o cabelo. Então eu já comecei partindo o cabelo ao meio, e agora eu vou fazer o recorte atrás até a nuca. Separo em duas partes, e nessas duas partes eu divido em mais duas. Então eu tô separando o alto da cabeça, usando o prendedor, e a parte de baixo enrolo novamente e deixo separado. Faço a mesma coisa para o outro lado, deixando a parte de baixo para eu começar. Coloquei as luvas, e agora eu vou colocar o produto no pote. O cheireinho é muito bom. A consistência dele também, olha, é como se fosse uma pasta, tipo uma pomada. A princípio eu separei três colheres dessa. Foram três. Para eu saber qual é a quantidade necessária no final. E a aplicação eu fiz com a ponta dos dedos, olha. Então eu peguei uma mecha, e comecei a fazer, envelopar cada mecha, passando o produto de cima, deixando dois dedos, de um dedo, né? Um dedo que eu deixei. Da raiz, até as pontas. Então eu fui, olha como é que eu fiz a aplicação, com a ponta dos dedos, e fui envelopando mecha por mecha. Feito tudo, eu usei o pente. Porque o pente, ele acaba espalhando naquele lugar que de repente você não conseguiu colocar. Observe que a quantidade de creme que eu coloquei foi pouca. Eu não coloquei muita quantidade de creme, justamente porque eu não queria encher muito o meu cabelo de química, porque eu já estou colocando química, né? E eu tentei colocar o mínimo possível. Então eu vou envelopando as mechas. Acabou, mas ainda falta cabelo. Então o que eu tive que fazer? Pegar mais uma quantidade. Então na verdade, para o meu cabelo, que eu considero um cabelo de tamanho médio, eu precisei de quatro colheres. Usando essa quantidade bem pouquinha. Então eu continuo passando todo o produto. Mais uma vez eu mostro como eu faço e a distância. Pronto, agora sim. Passei no cabelo todo. Usei todo o produto, não houve desperdício de nada. E você observa que o cabelo não está emplastado, né? Encharcado. E penteio para poder fazer, alinhar os fios e deixar tudo bem espalhadinho. Tudo bem alinhado. Vou contabilizar 20 minutos. Daqui a 20 minutos eu vou lavar o cabelo para secar. Pronto, já lavei. E agora vai ser a hora de secar. Então o cabelo está ali, completamente lavado. Tirei todo o creme, o máximo que eu pude. E comecei a secar. Tirei, tirar o grosso do molhado. Na verdade aí ele estava bem mais molhado. Pronto, agora ele está um pouco mais seco. Eu peguei a raquete. A raquete ela consegue alinhar mais os fios e não há necessidade de modelagem. Então eu não queria modelar. Eu só queria esticar mais a raiz do que os fios embaixo em si. Então eu utilizei a raquete porque ela é muito boa. Ela pega bastante cabelo. E você consegue alinhar mais os fios. A parte de trás, que a gente não vê, mas que tem que dar uma importância. Tirei bem. E agora secando ele todo. A ideia é eu tirar toda e qualquer umidade que possa estar no cabelo. Porque eu vou precisar passar a prancha. E não pode ter nada molhado. Prancha aquecida. Prontinha. Separei o cabelo da mesma forma. Em várias partes. E comecei em cada lado sete vezes. O pente fino ajuda você a segurar a mecha do cabelo. E aí você segura e começa a passar. Olha. Viu como é que ele fica bem lisinho? Então nessa hora você passa sete vezes e alinha os fios de forma que o creme possa fazer o efeito. Faço novamente, bem próximo à raiz. Então olha, eu tô fazendo. O pente também ajuda pra quem tá fazendo sozinha. Ó, às vezes embola um pouco. A gente encontra o espelho e consegue ver. E aí a gente vai alinhando. Olha, sozinha tem que dar o nosso jeito. E volta o tom. Feito. Oi gente, voltei pra mostrar pra vocês como ficou. Qual foi o resultado no meu cabelo. E o que eu tô trazendo pra vocês é o resultado do meu cabelo. Ó, sem nada. Eu não fiz aqui absolutamente nada. Então eu já fiz duas lavagens. Uma eu fiz com tratamento de reconstrução. E hoje eu fiz com tratamento de nutrição. E qual foi, qual é a minha opinião sobre esse produto? Primeiro, se você tem, se você pinta o cabelo. E se você tem cabelos brancos, como no meu caso. Não faça a pintura antes de usar o produto. Por quê? Porque ele abre a cor. Ele retira a cor. Então, se vocês observarem. Eu tô com a raiz bem, bem branca. E aqui eu tenho, ele deu um prolongamento. Ele aumentou mais a distância entre a raiz e a ponta do cabelo. Então eu acho que isso, pelo fato de que é uma tinta mais recente. Ele tirou com mais facilidade. Aqui, eu não observei que ele tirou tanto. Outra coisa. Se você pinta o cabelo. Independente de você ter branco ou não. Saiba que ele vai abrir a cor. Eu observo que eu fiquei. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu fiquei meio que uma mecha clara aqui. Como se fosse uma mecha meio loira. Não sei se é porque eu coloquei mais produto aqui. Ou errei na mão. Não sei. Outra coisa que vocês vão observar. Depois que vocês passarem o creme alizante. É que o cabelo. De vez em quando vai vir uma onda. Com um cheiro não muito agradável. Apesar do creme ser um creme perfumado. Em momento nenhum. Ele tem um cheiro ruim. Depois quando você lava o cabelo. Quando passar do meu caso os 20 minutos. Passar desse tempo. E depois das duas lavagens que eu fiz. Eu sinto que ele fica com um cheiro forte. Qual é a minha opinião com relação a esse produto? Vale a pena você usar? Vale a pena você comprar? Vale. Valeu a pena pra mim. Tá? Por quê? Porque ele fez o que eu esperava. Ele tirou aquele volume. Eu senti que ele diminuiu. O cabelo não está grosso. O cabelo está macio. A impressão que dá é que ele hidratou. Ele não danificou. Então o toque dele é um toque macio. Apesar dele estar com essa aparência aqui. Meio seca. Mas ele está sem nada. Se eu fizer uma escova. Com certeza ele vai tomar uma forma melhor. Mas eu quis mostrar ele sem nada. Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou colocar aí na tela. Pra vocês verem. Algumas fotos. De como o meu cabelo é originalmente. Como ele realmente é. Pra vocês terem uma ideia. Agora vocês estão vendo. Olha. O meu cabelo. Como está com o creme. Eu vou virar ele mais. Vou virar de costas. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Como é que ficou a parte de trás. Então é um cabelo que eu posso. Lavar e sair. A minha avaliação é que realmente o produto é bom. Vale a pena. Meu cabelo ficou bom. Então pra mim. No meu cabelo. Eu vou dar continuidade ao tratamento. Então por isso que eu quis voltar. Mostrar pra vocês. Depois de seis dias. Qual foi o resultado. Pra não ficar. A gente só na primeira impressão. Porque na primeira vez que eu passei. Realmente eu gostei. Mas meu cabelo ficou escovado. Pranchado. E eu não sabia como ele ia reagir depois. Que eu lavasse o cabelo. E deixasse ele ao natural. Então se ele ao natural. Já ficou legal. Quando eu escovar. Ou quando eu pranchar. Ou quando eu for fazer o babyliss. Alguma coisa. Eu acho que o resultado vai ser muito melhor. Então eu quis pegar o resultado assim. Mais difícil. Pra gente poder saber o resultado. Não esqueça. Se você vai usar esse produto. Se você vai querer testar ele no seu cabelo. Não esqueça de fazer o teste da mexinha. É super importante. Pra você garantir. Que o seu cabelo não será danificado. Ok? Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. E com uma grande preocupação. De passar o máximo de informações pra vocês. Eu peço desculpas. Pelo início da gravação. Infelizmente. A máquina não estava posicionada. Pra ser uma filmagem em HD. Então a filmagem realmente ficou muito ruim. Mas realmente foi um momento importante. Pra eu mostrar pra vocês como que eu fiz a aplicação. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.